A gente tá aqui em um dos consultórios do CEPA e você que precisa usar um aparelho ou se conhece alguém que precisa usar um aparelho, não importa, seja móvel ou fixo, você... Olha, tem muita gente com esses problemas aqui, né Douglas? Isso, com certeza. Que são as mordidas erradas, tortas, quer dizer, coloca um aparelho... E prejudica muito a pessoa, né? E quanto menor, fica muito mais rápido e fácil o tratamento. Quer dizer, se é criancinha ainda melhor. Muito melhor. Pra colocar já o seu aparelho. Aí você pode colocar um aparelho fixo ou móvel, mas isso quem vai ver, que vai fazer análise direitinho, e você é um ortodontista. Você liga pro 0800-55-0077, que é aqui o telefone do CEPA, vai marcar uma consulta, vai chegar aqui, não vai pagar nada pela consulta, vai ser atendido por um ortodontista e esse ortodontista vai analisar o que você precisa, se é um aparelho móvel, se é um aparelho fixo. No caso, se for um aparelho fixo, vai pagar quanto? Só a mensalidade. A mensalidade de 60 reais vai ter direito, incluso nesse preço, aplicação de flor, limpeza e o plantão 24 horas. E pelo aparelho não paga nada? Não paga nada, é só mensalidade. Que beleza. E se for um aparelho móvel, vai pagar mais barato. 40 reais a mensalidade, a troca do aparelho, quantas vezes for necessário, limpeza, aplicação de flor e plantão 24 horas. É uma facilidade, viu? Não tem porque deixar pra depois não e se prejudicar com essas mordidas tortas. Vem aqui pro CEPA, apresenta um irmão que você vai ganhar 20% de desconto no tratamento todo. Isso. Vem se apresentar um amigo. 20% de desconto naquele mês. Se apresentar 5. Não paga nada naquele mês. Não paga nada naquele mês, tá? É muita facilidade. Plantão 24 horas, só ligar pra 0800-5500-777. É o CEPA.